Como é que é pessoal? Aqui quem fala é o Dr. Master e obviamente toda a gente mete gatos num vídeo, tem mais likes por isso eu também tenho hoje um gato, tenho a Picozinho, ou não a Picozinho? Queres vir embora? És minha filha da mãe. Uuuuh! É isso mesmo pessoal, nós estamos aqui hoje para falar de redes sociais. Vocês têm me perguntado se eu tenho Instagram, se eu tenho Snapchat, se eu tenho Facebook, se eu tenho Badoo, não Badoo, não tenho mesmo, nem quero criar redes sociais. Hoje em dia eu ando sempre com o telefone atrás e pode ser também uma forma de interagir com vocês, onde posso tirar um snap do que estou a fazer, de um vídeo novo que saiu do sítio onde estou, por exemplo, vou estar na Comic Con este fim de semana, sexto, sábado e domingo, dia talvez 5, 6, 7 ou 4, 5 e 6 uma coisa assim, acho que é 4, 5 e 6, Comic Con no Porto e o telefone vai servir para por exemplo dar-vos a atualização do que é que estou a ver e está ali um Stormtrooper, se eu tirar um Snapchat tirei ou para o Instagram, por isso estou aqui para vos dizer quais as minhas redes sociais, para vocês seguirem caso queiram, e caso queiram mandar por exemplo uma mensagem uma nude, uma imagem qualquer no Snapchat podem enviar à mesma. Isso mesmo, vamos então começar pelo Snapchat, é uma rede social que eu não uso muito pá, Snapchat, Snapchat, uma coisa estranha onde nós tiramos fotografias, nunca dá para ver uma crema porcaria, olha, vocês podem adicionar eu sou o DR Master aqui, olha aqui aqui assim, DR Master aqui está a ver, adicionem pessoal no Snapchat vocês podem mandar uma mensagem, podem adicionar eu vou começar a fazer história, há um modo história não é, que o pessoal publica a história do dia o que é que anda a fazer, eu ainda estou a aprender isso tudo, a sua hora de me explicar melhor beijinho para a sua, é a primeira rede social onde eu vou receber as vossas nudes, onde eu vou estou a brincar, mas não mandem nudes, não não mesmo, está bem? segunda rede social pessoal, Instagram, Instagram é uma rede que eu uso há muito mais tempo uso periodicamente, quando há alguma coisa especial, tenho uma foto, mas não sou muito foteiro pelo menos com este telefone que não tem grande qualidade de imagem, não tiro assim muitas fotos, mas é uma rede que eu uso, acompanho bastante, por isso adicionam-me, sigam-me lá DR Master YT olha aqui, é aqui, é sempre aqui é sempre aqui, aqui assim eu uso o Facebook de duas formas uso o Facebook como página de canal que está, porra, é sempre para este lado está aqui assim, aqui olha aqui, Facebook, que é facebook.com.br DR Master, quando é Master é sempre com o 4, se não é o 4, mas é tipo um 4 assim, então eu gosto e depois vem a atualização do perfil e também está aqui acima a opção, pá, esta página do Facebook está aqui, é capaz, é pá, é nesta barra acima do Facebook, está lá uma sinal onde diz a seguir, vocês clicam e acho que também diz para vocês receberem acima de todas as notificações, isso é que era bacana pessoal, isso é que era bacana, graças segundo Facebook, é um perfil onde vocês podem ensinar como amigo, apesar do limite de amigo estar a chegar ao fim, eu sei que tenho muita gente no purgatório, porque já estou no limite que quero aproveitar para deixar uma margem de espaço para adicionar algumas pessoas porque quando eu chegar às 5 mil e um X de seguidores ele vai me perguntar se eu quero converter como página de fãs ou uma cena assim, eu não quero, quero mesmo que seja um perfil por isso, mesmo que eu não vos aceite logo façam seguir na página para receberem também mais atualizações vocês acham que eu me ia esquecer do Twitter que é a rede social onde tem mais seguidores onde tem mais posts feitos não, são posts normais acham que eu me ia esquecer dessa magnífica rede social que o meu nick é Master88 não, não me ia esquecer não, a verdade é que me esqueci mesmo eu gravei tudo e agora uma hora depois estou a acreditar e pensei assim, falta uma porra do Twitter eu falei tudo menos no Twitter Master88, aqui pessoal sigam também, obviamente é onde eu faço mais publicações onde podem acompanhar mais facilmente e briso, não deixem de seguir e olha, posto lá os vídeos todos também fotografias, retraciono sempre dos Instagrams por isso, aproveitem que eu próprio esqueci desculpa há mais alguma rede social que vocês queiram recomendar eu já disse que Snapchat, Instagram Facebook, no caso duas vezes Facebook querem que eu crie um perfil onde? Badoo? não não mesmo, não é? vocês não querem ver as minhas nudes de toalha pois não e como eu disse há pouco eu vou estar na Comic Con Portugal 2015 na sexta, sábado e domingo deve ser tipo 4, 5 e 6 acho que é mesmo 4, 5 e 6 vou lá estar vou lá andar a passear vou estar com o pessoal também da Vidiu vão estar comigo também outros YouTubers por isso eu apareço ou venham dar um abraço um beiozinho e se só preciso tiramos meus piques e andamos para lá para o evento eu vou querer também passear pelo evento vai ver cenas brutais para ver não se esqueçam para quem não viu o vídeo de ontem do Master Quiz Master Quiz é aquele é aquele programa de YouTube onde eu convido pessoas a fazer um quiz de 10 perguntas no Minecraft com portas que só o Mac vai dar vai estar com o número certo para avançar para ver o vídeo está aqui em baixo eu segunda ou terça-feira vou querer gravar o primeiro episódio por isso despachem-se acabar o vosso mapa para me enviar lá está tudo explicado naquele vídeo vejam que é para eu já na próxima semana colocar o primeiro vídeo aproveitei o fim de semana para fazer o mapa todas as instruções do mapa estão lá e ontem perguntaram qual é a versão pode ser 1.8 à vontade apenas informem-me isso no mail qual é a versão que vão usar para também não me enganar não é servidor de CSGO está no ponto eu sei que há melhorias a fazer eu sei que podia trazer mais novidades mas não posso pôr a carne toda no assador pessoal qual é a próxima evolução que eu quero eu ando a lutar para ter skins de armas naquilo eu ando a lutar eu já usei dois plugins super comuns e de borla de skins não me alteraram as skins daquilo eu já estive a explorar mais uma forma de alterar aquelas skins apenas não estou a encontrar o plugin que eu conhecia vou tentar que aquelas facas aquelas MPs aquelas P250 aquelas M4 aquelas Acapas aquelas Scouts tudo fica com skins extremamente maricas ou então consiga ficar com as vossas não estou a conseguir para já que fiz no meio deste vlog tive um blue screen por acaso consegui salvar alguma parte se deu outra parte ficou toda lixada mas estava a falar sobre as skins ok no server vou tentar pôr as skins vou tentar colocar novos plugins o banhobe para já vai ficar se vocês não gostarem muito eu faço outro server sem banhobe estou a brincar não há dinheiro para tudo vou tentar pôr aquilo que toda a gente goste quando eu já disse esta parte se não disse já corto no vídeo quando vocês tenham o server cheio façam conecto pela consola abrem a consola façam connect espaço IP e conseguem jogar na mesma caso no terreno do jogo exista spawns disponíveis vocês podem entrar na mesma o server fica por exemplo com 19 barra 18 20 barra 18 ou seja é um bug acho que é um bug mesmo no CS não é para ser possível vocês conseguem entrar na mesma e só ficam a assistir se naqueles spawns espalhados pelo mapa não existir um lugar para o vosso connect spawnar então vamos ficar por aqui antes de outro blue screen eu vou-me arranjar porque amanhã sexta-feira já estou às 5 da manhã num buzz num autocarro para ai que me chama num buzz para Lisboa e depois apanho o Rick e o resto do pessoal e vamos de carro para cima e tenho que me ir preparar porque 5 da manhã dói para caraças deixei o vosso gosto minha gata já não está aqui ela está ali tchau pixie minha gata já está ali ela não quer vir dar o adeus para o vídeo mas deixei o gosto à mesma partilhem qualquer informação adicional sigam sempre as redes sociais que eu vos explicarei lá todo o que pode acontecer beijinhos abraços e fiquem bem amém